Outra coisa, no dia 3 de maio o Lula vai depor em Curitiba, é uma ameaça muito grande. Digamos assim, o Sérgio Moro chamou o Lula para Curitiba, mais ou menos com a seguinte intenção, se der, eu prendo. Isso daí não pode ser permitido pelo movimento operário, sindical, popular e tudo mais. Não é redundante, não é desnecessário enfatizar o seguinte, a prisão do Lula vai ser o sinal de largada para um ataque generalizado a todas as direções do movimento operário popular e da esquerda. É um ataque frontal, central contra o movimento operário. Uma coisa é você prender uma figura secundária, sempre nós vamos protestar energicamente contra qualquer prisão, mas prender a pessoa, o presidente que foi eleito com o apoio dos sindicatos, etc. e tal, visivelmente é um ataque central. Então isso não pode ser permitido de jeito nenhum. O que evitou a prisão do Lula até agora é o medo da direita da reação popular. Nós não devemos esperar por nenhuma reação popular espontânea. A nossa palavra de ordem é organizar caravanas de todo o país, organizar um ato monstro em Curitiba e as pessoas não devem cercar o Lula, ele precisa ter 50, 60, 100 mil guarda-costas e ninguém pode chegar nem perto dele. A palavra de ordem tem que ser, não vai prender. Nós inclusive sugerimos aí, não é uma palavra de ordem, mas é uma sugestão que seria bom deixar público aos dirigentes da CUT, eles estão discutindo o problema, estão analisando que o 1º de maio deveria ser em Curitiba. 1º de maio em Curitiba faz-se um gigantesco acampamento e ali perto do prédio da Justiça do Sérgio Moro já no dia 1º 1º de maio, se não me engano é uma segunda-feira, não é isso? Então já, a partir do sábado e dia 3, a hora que o Lula for descer no aeroporto milhares de pessoas lá, nada de prender. Não podemos abaixar a cabeça diante de um vigarista aí, que visivelmente trabalha para potências estrangeiras que é um verdadeiro tribunal de exceção que se criou no Brasil prender o principal dirigente popular do país. Quer a gente concorde com a política do Lula, que é o caso de muita gente quer a gente não concorde com nada que esteja a política dele, que é por exemplo o nosso caso que a gente não concorda com muita coisa que ele fala seja como for não se pode deixar prender o o principal dirigente do PT isso sem falar que Delubio, Zé Dirceu Vacari e tal tem que se exigir a libertação dessa gente, coisa que também ninguém faz que é a gente não faz isso você não tem que ter não é eu 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 Obrigado.